Um anúncio muito importante. Em cinco meses de gestão com o governo federal, governo Jair Bolsonaro, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, com o apoio da ANAC e também da GRU Airport, conseguimos viabilizar a extensão do monotrilho da linha Jade até as estações terminais 1, 2 e 3 de Barulhos. As obras começam em setembro deste ano e serão concluídas em maio de 2021. Quero registrar também o excepcional trabalho realizado pelo Alexandre Valdir, pela CPTM, pelo Pedro Moro, que representam o governo do estado de São Paulo, ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia e o esforço do governo federal e também da GRU Airport, representado aqui pelo seu presidente Gustavo Figueiredo. Temos, finalmente, uma solução. Solução essa que, a partir de maio de 2021, permitirá a interligação do Aeroporto Internacional de Guarulhos diretamente até a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Esse projeto conjunto marca a união do governo do presidente Bolsonaro com o governo do governador Doria, marca a união, mostra que essa união, esse esforço coletivo, essa junção de forças, traz criatividade, traz solução para os problemas que vão atingir em cheio os interesses dos cidadãos. Então, é muito legal estar participando, estar anunciando este projeto no dia de hoje, que vai resolver um problema de mobilidade urbana e qualificar um equipamento importante como o Aeroporto de Guarulhos, trazendo o aeroporto para o mesmo nível dos principais aeroportos do mundo.